SEGA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Tchau, tchau. 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Eu tenho isso! Eu tenho isso! Eu tenho isso! Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 WHAT? NO! NO! SONIC! SAVE ME! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PLACES AND ENEMIES FROM OUR PAST WE'RE TRAVELING THROUGH TIME AND SPACE A CIDADE NO BRASIL HOW DID THIS HAPPEN? WHERE'D IT GO? WE NEED TO FIND THAT THING AND FAST A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL